Senhoras e senhores, estamos aqui com ela em 4-3-3 Conservador. E eu não sei se vocês lembram, mas de todas as 4-3-3 que apareceram aqui, a Conservador foi a que pior foi. No sentido de cartinhas boas. E a gente já começa aqui, ó, mais ou menos, tá? Com uns capitães aqui, mais ou menos. Deixa eu ver esse cara aqui, velho. Vai ser interessante, hein, mas acho que eu não vou pegar esse francês, não. Vamos confiar no Close ou no Lewandowski. Vamos de Lewandowski, vai raramente eu boto o Lewandowski no time, então vai lá, leva. Faz a tua hoje. Já vai vir um... Ih, aí eu já comecei. Eu acho que a 4-3-3 Conservador vai se esfregar na minha cara aqui, que ela é boa também, hein. Já deixa o like e se inscreva no canal, rapaziada. Vamos pegar o Doku. Ele é rápido, ele é bom. Então a gente tem o Ronaldinho Gaúcho, o Lewandowski e o Doku. Vamos lá, pro volante. Hum, aqui não foi nada bom, mas por enquanto um time do Barcelona, né. O Ronaldinho Gaúcho fez história no Barça, Lewandowski, QC, só o Doku que tá fora do universo Barcelona. E agora chega o... Nossa, esse aqui sabe o que faz. Já testei ele em outro draft, já falei pra vocês, joga de volante, meio campo central. O Bruno Guimarães, aniversário, é simplesmente um fenômeno, tá. Tem tudo acima de 83. E, mano, ele é bom demais. Eu tava caçando já ele vários dias aqui de novo. Ele veio agora, eu tô muito feliz. Ih, rapaz. Segue aqui no baile do Barcelona. Tem também o De Bruyne. Interessante também esse De Bruyne aqui. E tem o Pedri. Cara, o Pedri tem 5 de fintas, tem a condição melhor que o De Bruyne e corre mais. Tem mais defesa e tem mais físico. Vou pegar ele por causa disso, tá. Porque a gente já tem aqui um trio de ataque. Talvez aqui uns caras não tão defensivos nem tão ofensivos assim. Tipo, ó, ele é na média, né. O Bruno Guimarães tem a defesa bem alta também. Então, acho que vai ficar bom com o Pedri e o Bruno Guimarães. Araújo ou Van Dijk. Difícil, hein. Tem o Ader Militão também. Tem outros caras bons aqui, cara. Difícil, hein. Deixa eu ver. Dedicação alta. Muito amor. Dedicação alta também. E o Van Dijk. Dedicação alta. Difícil, cara. Vou pegar o Araújo. Que vai vir o outro Van Dijk. Pode vir, Van Dijk. Pode vir, pode vir, pode vir. E aí tá demorando pra entregar porque tá carregando lá o Van Dijk Tote. Que é pesado, de tão bom que é. É, não deu. Tentamos. Vamos aqui com o Coreano. Lateral direito. Opa, opa, opa. Já temos um Totezinho aqui. Na lateral esquerda vai vir o nosso amigo Theo. Rapaz, pensei que ia vir mesmo. Mas a gente vai de João Cancelo. João Cancelo. E vamos fechar no gol com o nosso goleiro Chesney. Que é bom. Sempre quando aparece aqui no canal ele vai bem. Então é o seguinte. Teria que ter um ponta direita melhor, um volante melhor e o resto já tava de boa, né. O resto já dá pra encarar. Opa. Temos agora a Donnarumma. Deixa o Donnarumma aqui. E se aparecer um zagueiro melhor também, eu vou pegar ele. Não foi o caso aqui. Eu vou pegar o Montiel lateral direito. Mas um zagueiro melhor pra botar no lugar do Coreano. Cara, só veio o lateral. Vem uma lástia. Um zagueiro, Donnie. Só isso que eu te peço. Esse barelo aqui é bom, tá. Esse barelo aqui é bom demais também. Cara. Aí é o seguinte. Ele joga de volante? Não joga de volante. Mas o Bruno Guimarães joga de volante. Mas eu queria usar o Bruno Guimarães na posição dele mesmo. Deixa eu ver o Pedri. O Pedri não faz volância também. Olha. Por enquanto deixa assim. Rapaz do céu. Dois volantes brabíssimos. Cara, e o Mané. E o Ginolá. Mas o Ginolá nunca mais aparece pra mim. Quer dizer, nunca apareceu, né. O Ginolá, aniversário, ele me odeia. Cara, vai ser o Maquilele. O Mataus tem mais ritmo. Tem dedicação alta barra alta. O Maquilele tem alta no ataque. Alta na defesa e baixa no ataque. Só que o Maquilele tem mais físico. A defesa é igual. Condução, o Maquilele ganha. O Mataus é mais um volante ofensivo. Apesar de ser um monstro defensivamente também, né. Porque olha a finalização dele é boa. O passe dele é bom. E a condução dele é boa. Eu vou pegar o Maquilele. E agora sim. A gente tem um volante nervoso aqui. Cara, Pelé, né gente. Mas eu preciso de um ponta direita, hein. Eu tenho que ficar ligado nisso. Teve um draft passado aí que eu me ferrei na ponta direita. E não veio nenhum cara bom. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar o Pelé. Mas eu tenho que focar na ponta direita. Então a gente vai ficar focando nisso. Vamos ver se esse cara faz a ponta direita. Faz a ponta esquerda, mano. Outro lateral. Não precisamos. Vou pegar mais um volante então. É ponta direita. Tem que vir em ponta bom, pô. Já tô vendo que eu vou sobrar com um ponto direita ruim de novo. Tudo bem que no outro draft que não veio ponta direita, o Opender... Foi a revelação, né. Porque ele jogou muito. Mas o Opender é muito melhor que esse Doku. Não tem nem comparação. Cara, eu vou sobrar com aquele Doku na mão, velho. Não é possível, velho. Não, de novo. Não vem ponta direita pra mim. Policite. Faz a ponta direita. Faz a ponta direita. Pronto. Policite. Não é o dos melhores, mas... Já é alguma coisa. Caramba, não veio realmente ponta direita bom, gente. Tô numa zica de ponta direita. O que eu posso fazer é... Não gosto de usar o Pelé fora da posição dele. Tipo, de ponta. Ele joga também aqui, ó. De meio campo ofensivo atacante. Teve outras vezes que eu usei o Pelé fora de posição e ele simplesmente sumiu, cara. Ele não jogou nada. Então, por isso que eu não curto muito. O Pedro, eu acho que faz a ponta esquerda, né. O Ronaldinho, ninguém vai fazer a ponta direita aqui, né, velho. Que triste, mano. Que triste. Cara, eu vou começar usando o Policite lá na ponta direita mesmo. Tá? Primeiro eu vou pegar o treinador e vou ficar, tipo, olhando. Qualquer coisa eu boto o Pelé. Aí o Pelé vai jogar de ponta direita, qualquer coisa. Peguei mais um carequinha aqui como treinador. E tá aqui o nosso resumo. Tá lindo. Maravilhoso. Time bom. Mas só faltou um ponta direita. Mas na real, a gente já vai começar com o Policite de início. Vai lá, Policite. Faz a tua. Ó, o cara tá com... Esse Darwin Luiz é bom. Haaland também. Time bom. É. Vamos lá, hein. O Lewandowski chegou dribando bem aqui. Policite. Boa jogada. Cancelo com o Zoma. Opa, caramba, né. Cancelo. Bora, leva. Já vai, 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 leva. Ai, passou perto, hein, leva. Ronaldinho, cancelo. Ai, passa errado. O time dele tá bem fechadinho, né. A gente não conseguiu... Ô, Ronaldinho. Não conseguimos entrar ali, tipo, pra criar uma situação clara de gol. E ele também não conseguiu chegar até o momento. Hum, olha o Haaland. Bota na frente e bateu... Bateu mal. Mas ele chegou bem, hein. Boa bola. Vai, Policite. Nossa, vou ter que tirar o Policite, mano. Saudades do Opender. Ronaldinho tem que chamar mais a responsa. Cara, ele tá muito defensivo, gente. Olha como fecha. Tem cinco zagueiros ali, praticamente. Três zagueiros, dois laterais. Já fecha três aqui atrás. Só fica o ralo na frente. Ó, o Guimarães. Bateu... O goleiro foi estranho, né. Bora, leva. Escanteio marcado. Chance pra desenpatar o jogo. Tava ligado pra afastar o escanteio. Bora lá. Hum, não deu. Cara, jogo horroroso. Por enquanto, nenhum dos dois times consegue fazer nada de diferente. Falta pra eles. Nossa, cobrança foi essa. Não. Tinha que ser um gol de bola parada, né. O time dele não criou nada. Meu time não criou nada. Escanteio, ele vai lá e broca o primeiro, né. Óbvio que eu tinha que começar tomando gol, né. Se vocês pegam os drafts e dêem uma olhadinha aí, eu acho que eu quase sempre começo tomando gol. Impressionante. Boa. 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 Ah, e catou, velho. Lewandowski. Não, não tá encaixando o time, velho. É, rapaziada. Vamos torcer pro Pelé fazer a diferença pra gente. Porque, mano, o time não rendeu bem. Caraca, quase tomamos outro gol. Tava impedido. Mas quase que o Darwin Lewis faz mais um de cabeça na gente. O ferrolho do homem tá forte. Pelé. Tentei a finta e não deu. Boa. Boa bola no Pelé. Não deu. Pelé perdeu do Darwin Lewis na marcação, mano. O Darwin Lewis nem é marcador. Vem, Lewandowski, pra ataque. Boa bola. Vai, leva. Vai, bota o corpo. Não, Lewandowski, brocou. Conseguimos quebrar essa defesa dele que tatou o time todo na defesa. E um dos jogadores que ficam na frente é o Haaland Darwin Lewis e o Palácio lá na outra ponta. Um milhão de pessoas. Agora o Lewandowski, brocou. Quem sabe a gente quebra agora essa defesa de uma vez e entra mais gol. Ele vai mexer no time, né? Tomou gol. É, tava numa retranca danada, né, amigo? Entendi, Caio. Ó o Bruno Guimarães. Defesaça. Agora o Pelé tá devendo. Boa, o Pelé agora mandou bem. Ah, não tinha ninguém. Não tinha como chutar, não tinha ninguém pra passar. Boa jogada. Ó o Pedro. Descantei. Lewandowski. Quase, mano. Gente, olha como tá apertado isso aqui, mano. Tá maluco. Vai. Lewandowski tentou ninguém. Pênalti. Foi pênalti. Mano, eu tava driblando e foi pênalti. Que isso, mano. Bora lá, Ronaldinho. Vai, Ronaldinho. Boa, Ronaldinho. No último segundo a gente vira. Cara, é um dos adversários mais defensivos que eu enfrentei. Ele jogou na retranca o jogo todo, gente. E ele ficou pistola porque tomou gol, tá? Ele ficou pistola. Ele mal atacou o jogo. Ficava só no contra-ataque. Beleza, estratégia dele. Mas é chato jogar contra alguém assim. O cara ficou na retranca, mano. Ó, ficou. Ah, meu amigo. Vai, fica mais um pouquinho na retranca. Tomou um gol de penúltimo de segundo, né? Defendeu o jogo todo pra tomar um gol de penúltimo de segundo. Como são as coisas, velho. O cara retrancou. Tava todo mundo no sistema defensivo. Com certeza. Se a gente olha o gráfico dele aqui, mano. Ali, ó. O gráfico de calor. A maioria dos jogadores ali, ó. Tudo atrás. Tudo atrás, tá? Os caras defenderam muito. Ó, o Palácio, que é ponta. Olha o campo de calor dele. Era aqui atrás, tá vendo? Meio campo pra trás. Outro ponto esquerdo, que era o Nunes. Olha ali o campo. Todo campo ali pro lado, lá atrás. Ali um pouco mais pra frente. Até o Haaland, que é centroavante. Tava jogando bastante atrás, ó. Se liga. Bizarro como esse cara fez de tudo pra defender. Mas tomou um gol de pênalti. E aí, pistolou e desistiu. E olha só, mano. A gente teve quase 60% de poste de bola. 10 finalizações contra 5. Ele ficou defendendo o jogo todo. Na retranca. Saindo contra-ataque. Mas não deu, meu amigo. Ronaldinho Gaúcho, o Aipon Tote. Bruno Guimarães jogou bem também. Mas quando pega alguém assim, é raro, tá? Pegar alguém assim que joga com tudo na defesa. O cara botou o sistema defensivo todo ali. Eu não sei qual a função tática que ele usou. Mas ele retrancou legal. É raro tu pegar alguém assim, mas quando pega, mano. É isso. É tenso de entrar na área. Cês viram, né? Não tava conseguindo entrar muito na área. Mesmo tendo mais bola. Mesmo jogando mais, driblava um jogador. Já vinha 3 em cima. Mas deu certo. Vencemos. É isso, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo.